Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Guarani pra você. E o Guarani venceu Sampaio Correia ontem por 3 a 0. E neste vídeo você vai saber os destaques do Guarani nesta importante vitória. Mas antes peço a você, meu amigo, torcedor do Bugri, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Guarani pra você. O primeiro destaque foi João Vitor. Simples e eficiente, alguns erros mas que não comprometeram. O melhor do jogo foi Jamerson. Disparado é o melhor jogador do Guarani na atualidade. Bom cruzamento e eficiente para se apresentar como opção ofensiva, sempre perigoso. Outro destaque foi Rodrigo Andrade. Bom jogador, fez boa partida. Quando seu futebol aparece, o time cresce de produção. Yuri também foi destaque do jogo. É limitado? Sim. Pega pouco na bola? Com certeza. Mas fez mais um gol importante para o Bugri. E mais um destaque foi Bruno José. Fez um gol e teve movimentação interessante. Muito participativo no jogo e interessado na partida. Bruno José foi grande destaque do Guarani. Tá aí, estes foram os destaques do Guarani na boa vitória sobre o Sampaio Corrêa por 3x0. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Bugri pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.